Hoje é um condomínio para quem tem um gosto diferenciado. Primeiro condomínio temático aqui de Tampa. O que é temático? Um condomínio que replica a África. Você quer mudar para a África sem sair de Tampa? Esse é o condomínio com casas diferenciadas. A casa em particular, quase 5 mil square feet. A gente está falando de mais de 450 metros quadrados de tirar o fôlego. O condomínio é justamente isso daqui. São imagens lindas. Um condomínio com uma serenidade, com uma paz, com visual, com muita coisa legal. Acompanhe aí depois da vinheta. Bem-vindos amigos e amigas e seguidores aqui do canal. Essa casa você tem que olhar nos detalhes, num condomínio temático da África, onde a gente vai apresentar para vocês seis quartos com opção do sétimo quarto. Um game room gigantesco. Bom, a casa é de tirar o fôlego, mas antes a gente vai começar por trás, porque essa casa tem muitos elementos voltados para a natureza, onde é o forte do condomínio. A gente tem que começar por fora, porque essa casa ela foi construída e voltada para a natureza. O condomínio é um condomínio diferenciado, temático. Eles têm o tema da África, mas a beleza do condomínio está nas paisagens, no som, no visual, na estrutura, no feeling, no sentimento. E olha só, nada melhor que você começar por aqui com uma outdoor kit, uma cozinha, um barbecue, uma churrasqueira aqui fora, onde você vai receber os seus amigos. Tem uma pia, tem coifa. Essa mesa é muito bacana e todo esse espaço aqui com a televisão. Então esse é um dos pontos mais fortes da casa. Se você está gostando daqui, agora imagina o que você vai encontrar lá dentro. Vamos lá. Bom, aqui a gente está na sala de estar, no family da casa. Eu queria que você estivesse aqui para sentir essa casa. Essa casa é muito parecida com aquela que eu coloquei aqui no canal. Aquela casa de um milhão, que vale dois milhões de sal e tampa, eu vou deixar aqui a descrição. Uma casa muito bacana. E essa lembra muito aquela. Uma casa que tem a cozinha toda integrada com o living. Aqui a gente tem um bar. E olha que bacana. Fizeram mais uma estação de trabalho aqui, perto da cozinha. Os cabinets, os armários bem altos. Olha a bancada que fizeram. E de novo, eu venho ressaltando isso nos meus vídeos. Os elementos dourados, com o branco. E agora está vindo muito a tendência desse azul um pouco mais fechado, assim, um azul mais forte. E realmente, o forte dessa casa é a questão de ela estar toda integrada. A gente tem uma cozinha de frente aqui para a sala de estar e junto com a sala de jantar. Nesse espaço maravilhoso, a estrutura dessa casa, tirar o fôlego. Vamos lá, eu vou te mostrar o resto agora. Olha só, o bacana dessa casa é o espaço e a conexão. Vou até ficar bem pertinho da parede, porque eu tenho um metro e noventa e olha aqui, a gente tem quase três metros e meio de altura. Isso dá uma sensação muito boa na casa, sem falar nessa porta de correr quádrupla. Ela abre toda e você, de novo, aprecia algumas das coisas mais importantes nessa casa. que é a vista para esse condomínio mais que especial. Você consegue sentir que uma casa é diferenciada pela estrutura, pelos elementos. Olha só, colocar um papel de parede muito legal, uma porta bem alta, de novo, que vai para o banheiro da Master, mas antes. Olha o espaço que tem essa Switch Master. Aqui você pode botar uma lareira, se você quiser, uma janela com três folhas desse lado, sempre valorizando a vista. Mais um armário ali e essa Switch está conectada no primeiro andar. Super fácil acesso. Bom, saindo aqui então do quarto da Switch Master, a gente vai ver essa bancada muito legal e isso aqui chama atenção. Olha só, best feature. banheiro, uma das melhores partes da casa, uma qualidade excepcional de um banheiro que está integrado. Você já conheceu um banheiro assim? Onde tem dois chuveiros, dois chuveiros cascata e essa banheira dentro do box, dentro do shower. Um banheiro diferenciado, nota 10. Gostei muito desse banheiro. Aqui então, o toalete do banheiro, tem uma porta privativa e aqui você sai, olha que bacana, você passa pelo, olha o tamanho desse closet. Ele já vem todo montado com a estrutura. Quando você sai do closet, olha que legal, uma passagem secreta, a criança gosta muito. A gente tem a lavanderia com espaço para o tanque. Atrás de nós tem a garagem para dois carros. Na outra ponta tem a garagem para um carro, então são três carros. E aqui tem uma suíte com dois quartos. Aqui no primeiro andar, então, a gente tem uma suíte com dois quartos. Como assim uma suíte com dois quartos? É o que eles chamam nos Estados Unidos de Jack and Jill. É uma suíte onde tem um quarto aqui completo, olha que bacana. Bem alto de novo. Você vem aqui e você passa pelo banheiro, um banheiro com duas pias, o box ali, o toalete, e você vem e você encontra mais um quarto. Hoje a construtora está usando esse quarto aqui como um escritório, né? Isso aqui é uma casa modelo. E agora a gente vai aqui para a parte principal. Bom, a partir do momento que você entra na casa, você tem esse espaço aqui que é muito bacana. É um espaço onde você pode usar como uma antessala ou mesmo um escritório. Você pode botar uma porta, fechar e ter mais uma sala. Tem gente que tem muitos filhos e usa esse espaço como se fosse mais um quarto. Mas é um espaço bem bacana e dá uma sensação de amplitude na casa. E aí, pessoal, o que porta essa daqui? Essa daqui é uma porta da garagem. Olha o que eles fizeram nessa casa. Lembra que eu te falei que tem três carros, espaço para três carros? Lá são dois, aqui seria uma garagem. Eles transformaram essa garagem num in-law. In-law significa o modern in-law, que significa o quarto da sogra. Isso aqui é uma verdadeira casa extra dentro da casa. Então a gente tem esse espaço que eles colocaram aqui um sofá, uma mesa. Aqui seria a cozinha com pia, só faltou botar o micro-ondas, né? E aqui seria o quarto dessa parte da casa. Quarto, sala, cozinha, escritório. E aqui o banheiro completo de uma casa extra dentro da casa. Então, se você está procurando uma casa para três, quatro filhos e ainda ter os seus pais morando com você dentro da casa, num espaço privativo, essa é a casa. Não vejo a hora de te mostrar essa parte de cima. Bom, chegamos aqui. Finalmente, olha aqui. Tcharam! De novo. Vista que não acaba mais. Essa é a vista daqui de cima. Se você gostou da vista lá de baixo, imagina você acordando de manhã ou fazendo o seu exercício matinal aqui na parte de cima, contemplando o que tem de melhor num condomínio temático da África, em plena Tampa Bay. Nada mal, hein? Essa é uma casa que pode ser montada. Ela pode ser feita só a parte de baixo, na faixa dos 700 mil dólares. Com a parte de cima, ela vai para os 800 mil dólares. Mas vale a pena adicionar essa parte porque você tem essa vista maravilhosa, toda aquela sacada ali, todo esse espaço aqui que é um game room. E atrás desse game room, tem dois quartos, com um banheiro que divide para os dois quartos. E olha só que legal. Essa parte aqui de cima é tão grande que tem um espaço para TV ali, um espaço para estudos nesse lado de cá, e lá atrás os quartos que eu vou te mostrar na sequência. Então, pessoal, agora vocês estão indo pelo lado esquerdo, e eu estou indo pelo lado direito, e a gente vai se encontrar exatamente aqui no meio. Olha só, esse é o banheiro com duas pias, dois toaletes separado para ele e para ela, e o shower, o banheiro, no meio. Essa é uma estrutura de casa diferenciada porque aqui fica o quarto da menina, e nesse lado aí, o quarto do menino. Essa casa faz parte de um produto diferenciado. Essa casa você pode comprar por 800 mil dólares. e no norte de Tampa Bay, uma região que está crescendo muito nessa cidade de Spring Hills. Spring Hills é a próxima região que está crescendo e vai trazer muita valorização. Gostou do vídeo? Deixa um like, manda para os seus amigos e se inscreve no canal que a gente se vê na próxima quinta-feira. Um abraço a todos. Gostou do vídeo?